Olá pessoal, iniciando mais um vídeo aqui para o canal, seja todos bem-vindo. Quem for novo por aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Raquel. Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo aqui de rotina, tá bom? Chegou umas comprinhas minhas da Shopee, gente, então eu vou estar aqui compartilhando aqui com vocês. Fiz aqui também uma comprinha, né, na loja de utilidades. Então, eu vou estar aqui compartilhando, né, aqui com vocês, tá? Então, vocês me acompanhem aí nessa minha organização aqui do meu dia. Gente, olha o tanto de batom que está vencido, gente, olha, dá até dó de jogar fora. Aí tem essa base aqui também, ó, tem essa vitamina aqui C, C-prime. Esse batom aqui, gente, tem, eles são, é, tem bastante. Esse dia, gente, eu passei um batom e minha boca ficou ardendo. Aí, eu pensei, né, sempre eu passo, não fica assim, porque que tá ardendo minha boca. Aí, eu peguei, gente, e vim olhar aqui meus batom. Gente, tudo vencido. Tudo vencido, ó. E eles, gente, tem bastante. Esses aqui, ó, aqui é o gloss. Tá tudo cheio, ó. Tudo cheio, porque na época da pandemia eu não tava usando, né, gente? Porque todo lugar que isso era usar máscara, né? Então, aí, a gente, eu não tava nem usando batom. Esse aqui tem pouquinho, ó. Mas agora aqui, gente, tá cheinho, tá novinho, novinho. Aí, eu vou ter que jogar tudo fora, né, gente? Aí, eu fiquei ali, acho, com uns oito batom. Aí, esses aqui, eu tenho que jogar tudo fora. Porque tá tudo vencido e minha boca fica ardendo quando eu passo. E aí, eu vou ter que jogar tudo fora. E aí, eu vou ter que jogar tudo fora. E aí, eu vou ter que jogar tudo fora. E aí, eu vou ter que jogar tudo fora. E aí, eu vou ter que jogar tudo fora. E aí, eu vou ter que jogar tudo fora. E aí, eu vou ter que jogar tudo fora. E aí, eu vou ter que jogar tudo fora. E aí, eu vou ter que jogar tudo fora. Tchau 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 Gente, eu comprei duas cortinas, né, na Shopee Uma pro meu quarto e a outra pra sala Eu vou abrir aqui, ó E vou mostrar pra vocês, né, o tamanho e a cor que ela é Gente, olha a cortina Eu amei, pessoal Olha que linda É, esse aqui veio meio tortinho, né, ó Mas foi pregado torto Agora esse aqui ia tá mais retinho, ó Gente, eu amei o tecido Olha, maravilhoso Gente, esse aqui é um cinza bem claro Agora eu vou abrir o outro aqui pra mostrar pra vocês Esse aqui já é na cor 10 Esse aqui é pro meu quarto Ele é uma corzinha 10, bem clarinha Meu mesmo tecido que o outro Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui O tecido bem de pertinho Gente, eu amei Amei O tecido, gente, é muito bom Aqui, ó O tecido é muito bom Eu amei essa cor aqui, gente Olha que linda Maravilhosa Esse daqui também Eu gostei, gente Bastante Tem uns aqui, gente, que veio meio tortinho Mas um veio torto O outro não, ó Esse aqui já tá certo Esse aqui já tá meio tortinho Esse aqui tá certo Aí esse outro aqui, ó Ele veio assim É essa parte aqui pra cima, né E esse outro aqui, ó Já veio assim Aí eu não sei se é o modelo Ou porque colocaram torto, né Ó, esse tá diferente desse Aí esse aqui também já tá Já tá diferente Ele fica meio assim, ó Um tá certo ou tá torto Então eu vou colocar ali, gente E vou mostrar pra vocês Gente, agora O marido vai arrancar, né Aquele varão lá, ó Porque ele é bem pequeno Eu comprei um De dois metros e meio Porque essa parede aqui Ela é dois metros e meio Então aí o marido vai tirar É... Esse varão, né Aquele ganchinho lá Vai colocar bem aqui no cantinho E o outro varão que eu comprei É da mesma cor do que esse Porque eu não achei branco De ferro, né Só achei branco de madeira Só que de madeira é ruim Que um dia eu comprei um E ele enverga Então eu comprei de ferro Mas não tinha branco Eu comprei dessa cor aqui mesmo Marrom Aí ele vai tirar Aquele ganchinho lá Pra colocar bem lá no cantinho E eu vou colocar o outro varão maior Porque como vocês viram, né Minha cortina nova chegou Então eu vou colocar aqui na sala agora Pode tirar Tirar o fé também, né Já pode tirar o fé Vai rodando aqui Tá no rumo desse buraco e tá voando? Tá no rumo desse buraco Lá Ficou sem colocar aí, ó. Ficou sem colocar na cabeça também. E olha como ficou a cortina, tô mostrando aqui de longe pra vocês verem, né, como ficou bem melhor. E a outra cortina, gente, faltava um meio metro pra poder ficar lá no cantinho. Agora esse varão aqui, gente, é dois metros e meio. Olha o jeito que ficou. Só deveria, gente, ter furado mais pra cima, porque esse lado aqui meu marido furou, né, e esse outro lado aqui já tinha, né, então ele aproveitou e já deixou o furo do jeito que tava. Mas aí, gente, ficou relando muito no chão. Mas quando eu for pintar aqui essa sala, aí eu vou falar pra ele tirar, né, e subir a cortina, né, o varão tá lá no teto, que ficou assim, ó. Mas mesmo assim, gente, eu gostei. Eu gostei bastante. Olha como que ficou. Essa cortina aqui, ela é um cinza claro. Ela é semi blackout. Porque a outra cortina que eu tinha aqui na sala, ela era um cinza mais escuro. Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou, ó. Gente, eu amei a ideia de duas inscritas aqui do canal, né, que falou pra poder colocar esse balcão aqui. Eu achei que ficou bem melhor, porque aquele balcão, ele ficava aqui, né, no lugar aqui dessa cristaleira, ó. Eu achei que ficou bem melhor e ficou bonito, né, gente? Olha como que ficou. Eu amei. Tá ficando do jeitinho que eu quero, né, aos pouquinhos eu vou me ajeitando, organizando. Aí, vai ficando do jeito que eu quero, gente. E olha como que tá a minha somabanha que tá aqui, toda linda. Então, eu tô aqui, gente, do lado do balcão, ó. Tô aqui no meu balcão. E olha como que ficou aqui a sala e a cortina, gente. Assim, deixou a sala mais aconchegante, olha. Aproveitar e vou mostrar pra vocês aqui a comprinha, né, que eu fiz, que eu estava precisando. Essa faca de pão. Foi 21 reais, ó. Ela é do tamanho grande. Gostei, gente, amei. Comprei aqui também essa luva, né, de silicone, ó. Pagamos 20 reais. Compramos aqui uma escova de lavar costas, ó. O cabo dela é grande. Acho que foi 15 reais essa escova. E esse descanso aqui, gente, de panela. Eu falei, eu mostrei, né, pro meu marido fazer pra mim. Aí, ele falou assim, não, já compra logo. Porque foi 8 reais, né, gente? Foi super barato, né? Agora eu vou passar, gente, um verniz. Pra ficar mais bonito e proteger a madeira também, né? Aí, aqui vem 3, ó. Eu gostei, gente. Olha, bem feitinho. E foi 8 reais esses 3. Aí, eu estava precisando, né, de uma lixeira aqui pra minha cozinha. Porque o da minha cozinha quebrou isso aqui, ó. O meu sobrinho quebrou. Aí, ficava ruim na hora de abrir. Aí, compramos essa lixeira aqui. Se eu não me engano, acho que foi 46 reais, ó. Ela é... Ela é grande. Aí, eu vou estar colocando aqui na minha cozinha. Eu amei essa lixeira, gente. Achei ela bem bonita. Então, essa foi aqui. Essa minha comprinha aqui pra cá. Gente, então, o vídeo de hoje foi esse, né? Mostrei pra vocês a minha comprinha, gente. Que eu amei essas cortinas. Gente, amei essa cortina. Só do meu quarto, né? Que eu não vou colocar agora. Eu vou colocar depois. Coloquei só da sala aqui. Gente, e eu amei. Comprei um varão aqui de 2,5m, né? Pra estar colocando. Gente, eu amei a cortina aqui na sala. O marido gostou. Meu filho também gostou. E falou que ficou mais aconchegante, né? Ficou aquela sala, assim, mais bonita. Mais aconchegante. E eu amei, gente. Essa cortina aqui, né? Essa comprinha que eu fiz aqui da Shopee. Então, se você gosta aí desse tipo de conteúdo, né? Deixa seu like, gente. Que é bem importante aqui no canal, né? Pro YouTube, né? Tá recomendando aqui pra mais pessoas, tá bom? E pra mim tá sabendo também, né? Se você tá gostando aí do meu conteúdo ou não, tá, gente? Então, tchau, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.